Item de número 4, processo 48500-002691-2017, dígito 28, reajuste tarifário anual de 2017 da Espírito Santo Centrais Elétricas SA Excelsa, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A Excelsa, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, atende cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia proporciona faturamento anual da ordem de 3 bilhões de reais. No processo tarifário de 2016, a tarifa da Excelsa foi, em média, reajustada em menos 2,80%, conforme a resolução 2118-2016. Em 5 de julho de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. A SGT, pela nota técnica 228, de 26 de julho de 2017, consolidou o cálculo do reajuste do ano de 2017 da Excelsa. Em 27 de julho de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Excelsa, as planilhas finais do cálculo do reajuste tarifário anual da empresa, conforme dispõe a resolução normativa 652. E a Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. Procuradoria, os itens 3 e 4 tratam de reajustes tarifários de distribuidoras de energia elétrica, estando em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da Excelsa conduz a um efeito médio a ser percebido de 9,34%, sendo 8,53% na baixa tensão e 10,9% na alta tensão. Eu já passo para a tabela 2, onde o incremento na parcela A é de 5,80%, os encargos setoriais contribuindo com menos 1,87%, o custo de transmissão com 6,68% e o custo de aquisição de energia com 1%, aqui sobressai o custo de transmissão elevado. A parcela B é de menos 0,69%, o que faz com que o reajuste econômico seja de 1,42%. Perdão, o reajuste econômico seja de 5,12%. Aí começam a se operar os financeiros. Então, está entrando na tarifa 1,42% e está saindo 2,81%. Isso proporciona o efeito médio de 9,34%. Então, no que diz respeito a parcelar, a gente tem os encargos setoriais reduzindo significativamente, o que corresponde ao efeito tarifário médio de 1,87%. Destaca-se aqui, sobretudo, a redução do orçamento da CDE-uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE que promovemos no início deste ano, conforme a resolução 2.204, de 7 de março, que contribuiu, então, para um efeito médio de 1,60%. Frisa-se também a redução dos encargos de serviço sistema e do encargo de energia de reserva em menos 0,56%. Agora, o valor da transmissão variou significativamente em relação aos valores utilizados no processo tarifário anterior e o que correspondeu ao efeito médio de 6,68%. Destaca-se a publicação da resolução homologatória 2.258 e 2.259, as quais aprovaram, respectivamente, a receita anuais permitida das concessionárias de transmissão e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão, contemplando os efeitos da portaria do Ministério 120, ou seja, a indenização da RB, daquela base ativa das transmissoras antigas, a RBS-E. Então, em grande medida, o aumento da transmissão se deve a isso. E o custo de compra de energia sofreu uma variação de 2,13% em relação ao processo tarifário anterior e contribuiu nesse processo a 1%. O gráfico 2 apresenta efeito por modalidade de compra de energia. Então, a gente tem energia existente, CCR por quantidade, CCR por disponibilidade, nova e alternativa entrando. Temos o que proporcionou o maior aumento, a nova e alternativa por quantidade. Temos empreendimentos estruturantes puxando para baixo. E também tem as cotas que puxam para baixo de maneira significativa também. Então, o custo da... E agora vamos ver a parcela B. O custo da parcela B apresenta 25,25% do custo da concessionária. Sua atualização correspondeu a menos 0,69% do total defeito a ser percebido pelos consumidores. Para atualizar, a parcela B considerou-se a variação acumulada entre agosto de 16 e julho de 17 do IGPM, que foi de menos 1,33%. Subtraída do fator X, que foi de 1,20%. No cálculo do fator X, foram utilizados componentes P, D e T definidos na última revisão tarifária da Excelsa, que foi 1,15, zero. Já o componente Q está sendo definido agora e é calculado conforme a metodologia do submodo 2,5 do ProRet e o valor é de 0,05. Temos o gráfico... Chama a atenção para o gráfico 4, que é a composição da receita da empresa com tributos. Então, o custo de energia subindo representa 31,7%. O custo de distribuição, 18,3%. Temos a transmissão com 8%, encargos setoriais com 14,6% e tributos respondendo por 27,4%. E quanto aos financeiros, que vão ser recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o relativo à previsão do risco hidrológico. O cenário se mostra adverso, a hidrologia de curto prazo se deteriorou. Nós até estamos iniciando, a partir de manhã, a bandeira vermelha. Por quê? Houve uma previsão de geração hidráulica ao longo de julho. E como a hidrologia de curto prazo se deteriorou, houve uma frustração de 20%. Ou seja, a gente contou com 20% a menos do que a previsão. E daí o aceno da bandeira vermelha. Isso tem impacto também nos processos tarifários das empresas. Esse item que nós estamos chamando de previsão de risco hidrológico, que encontra-se com a audiência pública aberta a essa matéria. Já encerrou o período de contribuição, entretanto, está em fase de deliberação. É a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira amarela e vermelha, dos repassos da conta bandeira no período que contribuiu para que a tarifa recelsa não sofresse um aumento médio de 1,66. Essa é uma análise importante que a gente faz aqui no reajuste. Porque a bandeira tem a missão, ela foi instituída com esse objetivo. Ou seja, você passar mês a mês o custo da energia, dando sinal para a população, para o consumidor de energia, se o custo está alto, está baixo, se está mais caro, se a energia vem da hidráulica ou vem das térmicas, de tal sorte que o consumidor possa responder de imediato ao custo da energia. Então, caso ficasse na metodologia antiga, acumulando durante 12 meses e ser aplicado todo agora, isso implicaria em um aumento de 1,66%. Mas como a bandeira está operando, então esse aumento é apenas uma análise que está sendo feita, ele não se pratica. O valor já foi recolhido pela bandeira. E a bandeira vermelha significa um acréscimo na conta de luz ao consumidor de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumido. Nós temos aqui a tabela 4, que faz a consolidação dos financeiros. Registra-se que a concessionária solicitou fossem repassadas as tarifas como componente financeiro a correção do montante de perdas técnicas reconhecido no processo tarifário de 15 e 16. ocorre que, nos termos do artigo 50 da Resolução Normativa 273, de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. Então, assim, por considerar que o prazo de 10 dias contados da cientificação oficial do agente para interpor pedido de reconsideração deve se concluir pela preclusão da faculdade processual e pela interpretividade do pedido agora apresentado nessa fase do reajuste tarifário. Então, dessa maneira, em homenagem à segurança jurídica, o pedido não deve ser conhecido, como já recomendado pela Procuradoria Federal junto ao ANEL, em processos análogos. A SGT também destacou, na nota técnica 228, fizemos uma análise de como é que evoluiu a tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos, em relação aos indicadores inflacionários GPM e IPCA. Então, no caso da Excelsa, a tarifa teve um aumento de 67,65% nos últimos 10 anos, o IGPM 82,51% e o IPCA 80,86%. De tal sorte que se for aprovado esse reajuste, então a tarifa do B1 vai alcançar o valor de R$ 484,78. E também estamos estabelecendo a subvenção da CDE para fazer frente à política pública, o valor que vai ser pago pela CCE a Excelsa mensalmente, que é de R$ 18.632.957,60. Bom, com fulcro nessa análise, considerando o que consta do processo 48500-0026-91-2017-28, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da Excelsa, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,34%, sendo 10,90% para alta tensão e 8,53% para baixa tensão, fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS, aprovar o valor de previsão anual de cargos do sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da conta CDE a ser repassado pela CCE à Excelsa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, só fiquei em dúvida se não seria o caso de incluir na decisão essa decisão, de alguma maneira, que está... Você fala o pleito do... É, podemos inserir, eu vou inserir, sobre intempestividade, fazer essa análise. Que aí fica, né, que consta da própria decisão, porque aí já... Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por... Primeiro, não conhecer do recurso, haja vista a sua intempestividade, que vai ser incluída na decisão, né, proferida com vista... O pedido, né, que visava reconhecer aquele... Esse que é considerado, se eu estou... Fosse repassado as tarifas como componente financeiro, então, não conhecer desse pedido, né, haja vista a sua intempestividade, e homologar, então, o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Espírito Santo Centrais de Elétrica S.A. Excelsa, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,34%, sendo de 10,90% para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,53% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da Excelsa. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como disto de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva. e homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela CCE à Excelsa, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.